Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Além da ilusão, capítulo 29. Augusta ajuda Davi a arrumar sua nova casa. Bento decide se casar com Letícia antes de ir para a guerra. Olívia afirma que não se intimidará com Joaquim. Violeta decide fazer um jantar para Rafael. Isadora abre o baú de mágicas de Davi e Augusta fica apreensiva. Julinha e Arminda se desesperam com o trabalho no poço da LBA. Davi pega o relatório sobre Rafael na sala do arquivo do departamento pessoal da tecelagem. Onofre desrespeita Olívia e Joaquim fica satisfeito. Úrsula sugere que o filho desvie dinheiro da tecelagem. Augusta se preocupa quando Matias afirma que estará presente no jantar para Rafael.